Pra treinar a população do bairro do Pontal, amanhã vai acontecer um exercício de simulação de emergência a fim de treinar as comunidades. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a Mônica Hermílio agora ao vivo pra que ela possa trazer detalhes de que horas acontece essa simulação pra que de repente alguém passe desavisado e ache, eita meu Deus, uma coisa, agora um problema ali e tira aquela foto, bota na rede social e aí tá feito o terrorismo, né Mônica? Exatamente isso, a pessoa vai passar, não vai saber o que tá acontecendo, vai dizer, eita meu Deus aí vai acionar a defesa civil, acionar os órgãos competentes sem saber que se trata de um simulado mas esse simulado é justamente pra testar esse tempo de resposta, realmente é pra acionar os órgãos competentes mas é bom que a população saiba que ele acontece amanhã a partir das 9 horas da manhã pra falar sobre esse simulado, como é que vai acontecer, como é que as pessoas devem se portar eu vou conversar com Abelardo Nobre, ele que é coordenador geral da defesa civil de Maceió Abelardo, não precisa ninguém ficar com medo porque amanhã o simulado é justamente pra colocar em prática tudo que vocês já vêm conversando com a população daquela região, boa tarde Boa tarde, e não só com a população, mas também com os outros órgãos que vão participar desse simulado amanhã a gente tem a participação do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, DMTT, Defesa Civil Estadual enfim, vários órgãos que vão estar amanhã envolvidos nessa resposta inclusive também o HGE e o Hospital Santa Casa então todas essas instituições vão estar envolvidas nesse simulado junto com a comunidade então às 9 horas teremos a sirene tocando lá da fábrica posteriormente o acionamento desses órgãos, como você falou, dos órgãos competentes e aí a gente vai começar a ver a avaliação dessa chegada do deslocamento da população de suas casas para o local do ponto de apoio a retirada de alunos de escolas, enfim tudo que a gente já conversou, já também treinou isso em momentos anteriores e a gente ia aperfeiçoando, vendo onde foram os pontos que merecem um ajuste quais os pontos que realmente já estão naquele ponto que a gente quer e principalmente criando aquela cultura da prevenção que é claro, a prevenção passa também por esses momentos de preparação e o simulado é um desses momentos de preparação Abelardo, tudo acontece em tempo real os moradores do Pontal vão poder fazer a ligação é como se realmente estivesse acontecendo uma situação de crise? É como um simulado para o Enem, para o vestibular você vai ter ali todo o número de questões igual ao Enem, enfim então amanhã também faremos assim a população vai acionar o corpo de bombeiros vai acionar as equipes da defesa civil e a gente vai estar lá observando justamente o tempo de resposta como vai ser essa abordagem qual caminho deve ser percorrido para chegar mais rápido e a gente até aproveita o espaço para alertar a população não vai haver interdição ali da L101, da Assis-Chateaubriand da avenida principal ali da praia, Sobral e Pontal não vai haver interdição nós vamos precisar interditar no máximo ali 40 minutos a Rui Palmeira, aquela outra avenida ali da Rui Palmeira que dá acesso à Assis então essa a gente vai precisar interditar porque no caso de uma emergência real é necessário que a gente não permita que veículos entrem ali no VEGEL, ali por aquele lado para facilitar justamente a realocação, a preparação dessa população O simulado começa às 9 horas da manhã em média quanto tempo a população vai estar envolvida nessa atividade quanto tempo leva todo o processo? A gente calcula aí 40 minutos mas aí posteriormente a esse momento dos 40 minutos onde chegam as equipes, leva as pessoas para o HGE leva as pessoas para o ponto de apoio faz a triagem, faz o acolhimento após esse momento a gente tem um momento de avaliação onde a gente vai sentar, vai reunir todo mundo e aí vai começar a discutir os erros, os acertos o que a gente precisa mudar, o que aconteceu enfim, e aí deve demorar um pouco mais de uma hora e meia a duas horas mas o tempo mesmo de interdição e desse simulado é no máximo 40 minutos Esse simulado é realizado uma vez ao ano só? É, prioritariamente a gente, né periodicamente uma vez ao ano já é suficiente para que a gente possa realmente preparar a população Ok, muito obrigada pelas informações eu conversei com a Belardo Nobre ele que é coordenador geral da Defesa Civil de Maceió portanto tá aí, os moradores do Pontal já estão avisados amanhã tem simulado para botar em prática tudo que vocês já vêm conversando todas as orientações, né que a Defesa Civil já repassa sempre para os moradores daquela região então não fiquem aperreados, tá ninguém precisa ter medo é apenas seguir tudo que é para ser feito que vocês já sabem que precisa ser feito é um simulado, não é real, tá para ninguém ficar assustado importantíssimo, ninguém ficar assustado amanhã então